Olá você que acompanha o blog do Gesso, um acidente foi registrado na tarde deste domingo no distrito de Dom Quintino, aqui na cidade do Crato, onde uma topique faltou freios vindo a atingir vários veículos que estava estacionado na principal avenida que dá acesso ao distrito de Dom Quintino, aqui no nosso município. Só danos materiais neste acidente, a comunidade do distrito Dom Quintino pede o mais rápido possível um desvio, porque vários acidentes vêm acontecendo naquela localidade. Vamos esperar que isso seja solucionado o mais rápido possível. Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso.